É verdade, hoje o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, que é o terceiro aí nessa hierarquia do poder aí do país, né? O presidente, o vice, o presidente da Câmara, o próximo, né? Ele está em campanha pela reeleição para a presidência da Câmara Federal e hoje visitou o Piauí em busca de apoio político. Vamos então acompanhar na reportagem de Elivaldo Barbosa. O presidente da Câmara Federal foi recebido em Teresina por lideranças políticas ligadas à base governista estadual. Rodrigo Maia seguiu direto para o encontro com o governador Wellington Dias e parlamentares da bancada piauiense na Câmara Federal. Oito dos dez deputados federais participaram na reunião com Rodrigo Maia em campanha pela reeleição na presidência da Câmara. Ouviu reivindicações do Estado que dependem dos deputados federais. Rodrigo Maia prometeu destravar a tramitação da reforma da Previdência. Precisa sair para que o Estado brasileiro seja mais justo. Hoje a Previdência brasileira beneficia os ricos em detrimento dos mais pobres. E acaba faltando recursos para que os brasileiros mais simples possam ter recursos para a saúde, para a educação e para a segurança. Pediu apoio dos deputados, independente de partidos. O presidente da Câmara é o presidente de todos os 513 deputados, do próprio presidente e dos outros 512. Ninguém pode ser presidente da Câmara de A, B ou C. É da representação da sociedade que foi eleita e está representada em cada um dos deputados. Tão importante quanto a conversa direta com o governador Wellington Dias será a manifestação dos eleitores no dia 1º de fevereiro em Brasília, os deputados federais. A conversa do presidente Rodrigo Maia repercutiu na bancada piauiense. O seu comprometimento em fortalecer a Câmara dos Deputados e valorizar os deputados e tenho certeza que o que ele disse e o que ele já fez no passado, a credibilidade que ele tem com os partidos da base do governo, como os partidos de oposição, ele tem muita chance de continuar presidente da Câmara. O presidente também, com outro argumento, informou quais seriam as suas, ou quais serão as suas metas para esse próximo mandato. E com isso a gente tem essa disposição para reelegi-lo, até mesmo porque já tem essa experiência no comando daquela casa. É um bom candidato, mas não está fechado. Nós vamos, aí volto novamente ao partido, né, nós estaremos conversando lá no dia 10, estou indo para Rio de Janeiro, lá com todos os candidatos, com todos os deputados do partido, os eleitos e os que vão ficar, para nós decidirmos. Eu vou estar ouvindo o meu líder, que é o Paulo Pimenta, as lideranças, os vice-líderes, do qual eu participo também, da coordenação da bancada nacional, e lá nós vamos fazer o bom debate e vamos hipotecar o nosso voto àquele que vem respeitar a democracia. Elevaldo, o que você sentiu da bancada? Uma forte tendência de apoio à reeleição de Rodrigo Maia. Dos oito deputados que estavam presentes, eu não percebi nenhuma rejeição de pronto. Agora é claro que são cautelosos, vão respeitar a hierarquia partidária. Vão ouvir os líderes, vão se reunir em Brasília, para exatamente debater melhor com o próprio presidente, como quais serão os critérios de adesão ou de apoio, como, por exemplo, o respeito aos partidos, como lembrou o deputado Assis Carvalho. Ou seja, o partido que apoiar, dependendo da sua dimensão, do seu tamanho, da sua robustez, espaços na mesa diretora, espaços nas comissões técnicas importantes, relatorias de projetos, até reivindicações mesmo programáticas. Então, tudo isso é levado em conta. É uma eleição diferente, Joel, sem que o partido não busque simplesmente ser A, B, direito ou esquerda. Lá é um parlamento, é uma composição geral, é um colegiado. A mesa diretora, apesar de ser um órgão dirigente, também cumpra esse papel de espelhar a composição do plenário da casa.